Conheci uma mina, nunca vi igual Descendo até o chão, ela é sensacional Chego no bailão, toco o JC A R ela joga e começa a descer Com o bumbum, bumbum, com o bumbum no chão Essa mina é uma loucura, é pura sedução Com o bumbum, bumbum, com o bumbum no chão Essa mina é uma loucura, é pura sedução Põe aquele salto alto, vestido curtinha, calcinha, fidental Me deixa excitado, faz o neguinho passar mal Joga rabetão pro alto, põe a mãozinha na coxa Faz cara de safada, meu Deus Minta água na boca Faz cara de safada, meu Deus Minta água na boca Nunca vi ninguém, como ela não Ela joga rabetão pro copão na mão Com o bumbum, bumbum, com o bumbum no chão Essa mina é uma loucura, é pura sedução Ela joga rabetão, ela joga rabetão pro copão na mão Com o bumbum, com o bumbum no chão Essa mina é uma loucura, é pura sedução Põe aquele salto alto Conheci uma mina, nunca vi igual Descendo até o chão Ela é sensacional, ela é sensacional Chego no bailão, toco o JC A R ela joga e começa a descer Com o bumbum, bumbum, com o bumbum no chão Essa mina é uma loucura, é pura sedução Põe aquele salto alto Vestido curtinha, calcinha, fidental Me deixa excitado, faz o neguinho passar mal Joga rabetão pro alto Põe a mãozinha na coxa Faz cara de safada, meu Deus, me dá água na boca Faz cara de safada, meu Deus, me dá água na boca Nunca vi ninguém como ela, não Ela joga rabetão pro copão na mão Com o bumbum, bumbum, com o bumbum no chão Essa mina é uma loucura, é pura sedução Põe aquele salto alto É o que lhe deixou 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 É o que lhe deixou